Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou começar aqui um vídeo pra vocês, né? No vídeo de hoje, gente, eu tô de saída, vou lá enraer em Isabel, que eu vou tá fazendo umas compras, né? Gente, fui abençoada por uma amiga, né? Ela me mandou, gente, um dinheiro pra mim tá fazendo umas compras. Ela disse, Rosana, vou te enviar aqui um dinheiro pra você tá fazendo umas compras. E no meio dessas compras, eu quero que você compre, né, uma caixa de chocolate pra Bruna, que é o presente que ela tá mandando pra Bruna, né? Aí então, gente, eu vou tá indo fazer essas compras, vou comprar a caixa de bombom pra Bruna, né, que a amiga mandou. E vou tá compartilhando com vocês, tá certo, gente? Essas compras. Espero que vocês gostem do vídeo. Quero tá aqui agradecendo a minha amiga que me mandou. Ela disse não pra falar o nome dela, né? Mas pode falar o lugar que ela mora, a cidade, que ela é de Minas Gerais. Ela é de Minas Gerais, gente, mas ela falou que não era pra falar o nome dela. Mas quero tá aqui agradecendo. Obrigada, minha amiga, por essa benção que você me deu, né? Você sabe que eu tô muito grata, eu já lhe agradeci muito. E vou tá gravando tudo pra vocês, né? Simbora pra vídeo de hoje. Bora lá, gente. Minha gente, já vou saindo, né, enquanto é cedo pra aproveitar. Já deu pra eu não ir de pé. Como o céu amanheceu, gente, olha. Tão azul, a coisa mais ruim da minha gente, olha. Azulzinha, limpinha, sem nenhuma nuvem. E aí fica aguentando, é chamando chuva. Olha como tá o dia por aqui, né? Tá bem bonito, ó. O céu tá ali. Ó. E agora, tô indo lá, né? O que acontece aí? Porque quando eu chegar, tem bastante coisa pra fazer. Ó. Minha gente, já cheguei aqui, né? No mercado. Aí vocês sabem, né? Que eu sempre começo por aqui, por um café. Eu peguei um carrinho, já. Peguei a cesta, não. Então, meu Deus. Vou levar um desse. O café. Vou pegar leite. Leite em pó. Tá de R$6,60, já. E o café, esqueci de dizer a vocês, tá de R$8,30. Gente, vou levar uma farinha de trigo. Tá de R$5,25. Tá com fermento, né? Eu só gosto de comprar com fermento. A sem fermento, tradicional, tá de R$5,15. Aí aqui, vou pegar... Óleo. Vou levar um leite desse, gente. Tá aqui, ó. De caixinha. Que o Bruno gosta de tomar com Nescau, né? O leite em pó é pra gente usar no café. Aí aqui, vou pegar óleo. Margarina. A quali de R$5,00 tá de R$9,70. A de R$250,00 gramas. De R$5,40. A delícia. De R$8,25. E a de R$250,00, R$4,50. A mais em conta, gente. É a Primor. Tá de R$3,00 a R$2,50. E só tem a de R$2,50, parece. Tem a de R$5,00, ó. Deixa eu ver aqui. A delícia tá mais em conta, né, gente? Tá de R$8,95. Que é a quali R$9,70. A quali é tão gostosa. Eu acho que eu vou levar a quali mesmo, gente. Pra fazer bolo. Ela é muito boa. Essa daqui pra fazer bolo, ela é quase a mesma coisa de manteiga de gado, sabe? Ela fica bem boa mesmo no bolo. E óleo. R$7,60 o óleo. Desse aqui. Vou levar. Aqui. Só, né, vinagre, que eu não tenho. Também. R$2,75. É tão barato, né, gente? Vinagre rende tanto. Não rende muito porque eu lavo o frango. Aí no instantáculo acaba. Aí vou pegar um molho. Esse quero tá de R$1,95. Esse boloenza tá de R$3,10, gente. Olha como é caro, né, o boloenza. Esse aqui tá de R$2,50. Esse é mais pra pizza, né? Esse aqui tá de R$1,50, gente. Eu gosto muito desse aqui, ó. Ou boloenza. Ou esse quero. Eu vou levar esse quero. Vou levar aqui, ó. Um macarrão desse grosso. Aqui. Faz enjoar que eu só compro desse mais fino. Mas o Bruno gosta muito desse daqui, ó. Ele tá de R$4,10. E o fino tá de R$2,75. Ele é mais caro. Ó, vou levar um pacotinho desse. Vou levar dois, né? Ó, gente. Vou pegar papel. Gosto muito desse daqui, ó. Ele é bom e tá bem em conta, né? R$6,80. Eu cheguei a comprar dele de R$8,00 e tanto, gente. Também baixou. Era R$8,00 e pouquinho. Esse daqui também é bom desse pandinha. R$6,85. E é mais caro de R$0,05, né? R$6,60. Esse também é R$6,60, ó. Mas ele era... Porque ele é perfumado e ele era bem caro. Deu uma baixada boa. Aqui é o feijão. Olha desse mesmo. Olha como está. R$9,50, gente. No latinho, ó. R$9,50. Ó, o carinhoca. O carinhoca também tá... Tá bem bonzinho, branquinho. De R$9,50 também. Esse aqui é o de corda. R$9,95. O de corda eu gosto, gente, pra fazer feijão tropeiro. R$9,25. O preto tá de R$9,80. Ó, feijão preto é bom pra só fazer feijoada, né? Eu vou levar açúcar. Ó, Nani, o açúcar tá de quanto? R$3,90. R$3,90? Ele tá aí em cima, então. Ah, tá aí em cima, olhando embaixo. Ó, gente, R$3,90 o açúcar. Arroz. Arroz, deixa eu dizer a vocês. O gringo... Tá de R$6,75. O gringo é esse daqui. Fio urbano tá de R$7,55. O que é arroz? R$6,85. O mariano, R$6,85. E o cassarola, R$6,85. Tá tudo o mesmo preço. Quase. R$0,05. Só o gringo, que é mais... Mais barato, R$0,10, né? Ó. Isso aqui é daquele ligadinho, gente. Pra gente cozinha, fica bem ligadinho. É bom pra fazer arroz de leite. Esse. A fuba. Fazer cuscuz, ó. Agora é caro, gente. Tá colocando de arroz, ó. R$4,65. Eu vou levar só uma mesmo, só pra Bruna. Tá caro. E... A flocão, R$2,40. Vou pegar a mucuzá. Ó, gente. Vocês já viram o mucuzá do branco aí na cidade de vocês? Aqui tem, ó. Eu vou levando do vermelho, né? Do amarelo. Mas tem do branco também, ó. R$5,45. Ele é mais caro. R$5,45 do branco, ó. Ele é bem gostoso também. Mas eu sou mais o... O amarelo. Aí vou pegar, gente. Tá aqui sabão. Acabou. Parece sabão. Deixa eu perguntar a Anania. Ó, gente. Só tem desse do verde. Não tem do amarelo nem do rosinho, que eu gosto. Mas esse verde, ele é bem... Cheirosinho também, ó. Minha gente! Olha. Pra quem tava perguntando pro Rosineide. Oi, pessoal. Bom dia. Estou por aqui. Mas estou bem, graças a Deus. É, sim. Só dei uma paradinha no vídeo. Pera enquanto, mas eu volto. É, sim. Logo, logo você volta, né, Rosineide? Se Deus quiser. Amém. Tem pessoas que dizem, Rosana. Você tem notícia de Rosineide? Ela é sua vizinha. Que já teve gente, assim, que já viu eu pegando leite lá um tempo, né? É. Aí sabe que a gente se conhece. Aí agora eu te vi, eu digo, deixa eu mostrar o pessoal. Pra matar a saudade de você. Mas eu tô banho, minha gente. Eu te obrigada pelo carinho. E logo, logo eu vou tá fazendo o vídeo. É, sim, Rosineide. É, sim. Tchau, Rosaneide. Nada. Vou pegar, gente, também aqui uma carne, ó. Tem fígado, gente, ó. E tem carne, ó, porque tá suado, ó. Tinha, eu riscando. Aí vou pegar aqui, ó. Carne. Verdura ainda não chegou. Chega mais tarde, gente. Ainda. Fui vim cedo, né? Tem inhame também. Olha os pão. Bastante pão. Olha. Já é sete e vinte e cinco. Fui vim. Minha gente, já terminei de fazer as compras. Agora eu vou subir lá na casa de mamãe. Olhar pra ela, né? Pra poder ir embora. Cuidar nas coisas. Olha só. Oito horas e já tá pegando fogo. Aí vou subir na minha ladeira, ó. Vai lá na casa dela. Olhar pra ela pra poder ir embora. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Aí comprei leite, gente, ó. Comprei leite. Aproveitei que vim aqui na rua e comprei leite. Nunca mais eu comprei, né? Aí aproveitei e comprei hoje. Deixa eu virar aqui. Minha gente, hein. Vou chegando aqui na casa de mamãe já. Olha. Molezinha. Da ladeira. Ai, que eu sei. Olha, minha gente. Eu subo a cenadeira. Vou ficar abrindo o bico e fechando. Pois é, minha gente. Tá abrindo o bico e fechando. Vou entrar por aqui, por o portão. Vai rodear por ar frente, não. Minha gente, cheguei na casa de mamãe. Tá mamãe, minha irmã. É sim. Olá, gente. O pessoal gosta aqui só de mamãe e de Quinha. É. Né, Quinha? Graças a Deus, né? É. Gostaram muito do Dio, fui pra cá de Quinha. Dizem que era depois mais vezes gravar lá. E a pois? Vamos gravar muito. A pois é aqui, ó. Minha filhota. É, a filha mais velha. Essa é a mais velha. Né? Depois dessa ainda tem outro. Sim. É Raul, né? É. Depois de Raul é que é Rosana. Depois de Rosana é Raniele. E depois de Raniele é Manoel. É Manoel. É. É a creche de filho. Naquele tempo era assim. É o meu Deus. É o resenha. Era me divertirmente. Era fazer menino. Era assim. Ainda disse, mas pequeno, Quinha. Sim. É o resenha. É pra fazer resenha, né, mãe? Não, mas é assim mesmo. Era assim. Naquele tempo ninguém... Dessa história que hoje em dia... Não. Ninguém diz assim, só quero dois. É. Porque tem que fazer o mesmo casal. É. Naquele dia, naquele tempo tinha disso não. Hoje em dia o pessoal tem só o tanto que quer, né? O tanto que quer. Naquele dia o pessoal tinha 14, 15 filhos, né? Naquele tempo as coisas eram mais difíceis. É. E pra quem morava no sítio, pior. É. Se na rua já tinha essas coisas, mas no sítio era difícil, né? Difícil. É, aquele tempo era muito atrasado. Hoje em dia não, né? Hoje tá tudo mais fácil. Aí, gente, eu cheguei aqui... Mas é bom a gente ter os filhos da gente. É. E a coisa. É. Né? O futuro é quem vai... Ajeitar a pessoa... Os pais é o filho. Graças a Deus. Fico muito feliz ter meus filhos. Era pra ter tido mais. Espia. É. Eretosa. Era pra ter tido tanto que Deus quisesse. Eu não me arrependo, não. Mas a mãe de Bela trouxe saúde, né? Só não tive... Não foi por isso que eu não tive mais. Mas a saúde que era mais internada de quem em casa. De quem em casa. Ela passava mais tempo no hospital de quem em casa. Aí, graças a Deus. Mas Deus... É, não. Tudo é a conta de Deus. É. Só era esse, foi porque Deus quis. Só era esse tanto. Só era cinco, né? É. Aí eu cheguei aqui, gente. Já que vai ser aqui só mais mamãequinha. A armaria foi. Essa conversa foi muito. Não foi? Aí agora eu vou me embora. Aí gravando aqui elas um pouquinho pra vocês verem elas, né? É, sim. E elas dão um tchau que eu já vou. E apoio. Já não? Né? Dê um tchau aí que eu tô pegando bem. Apoio, pessoal. Até o próximo vídeo quando nós gravar bem muito. Com certeza. Então eu digo que eu tô fazendo vídeo novo aqui. É. Essa semana eu venho e nós gravamos vídeo aqui pro pessoal. É se Deus quiser. Né, não? Sim. Gente, acabei, gente, de chegar em casa. O rapaz já trouxe, né? Minhas compras. Aí vou tá, a gente tá aqui na mesa, gente. E agora eu vou tá mostrando pra vocês o que foi que eu comprei. Tá certo? Aí tá tudo ajeitadinho. Deixa eu virar aqui a câmera pra mim mostrar. Minha gente, tá aqui, né? As coisas que eu comprei, gente. Graças a Deus. Tá aqui. Agora eu vou tá mostrando pra vocês, né? O que foi que eu comprei. Começando aqui, gente, por a margarina, né? Como vocês viram lá, eu resolvi pegar dessa aqui com a ali. Que ela é bem gostosa, gente. Eu gosto de comer com pão, né? Aí eu comprei. Tá certo? Pra fazer bolo, ela é boa. Aí comprei a margarina. Dois leites. Dois leites em pó. Um leite desse daqui, ó. De caixinha. Pra pra não tomar com nescau. Aí, dois açúcares. Dois arroz, gente. Mas quando eu cheguei, eu abri um pra botar no fogo, né? Mas eu comprei dois arroz. Porque eu já tava sem arroz. Aí, eu já abri um. Tá certo? Pra colocar no fogo quando eu cheguei. Aí comprei dois arroz. Uma fuba dessa branca. Dois pacotes de café. Comprei desse daqui, Santa Clara. Uma farinha de trigo, né? Vocês irem lá eu pegando. Dois macarrões. Eu disse só vocês que eu ia mudar, né, gente? Iam comprar o macarrão do grosso. Gente, ele é tão gostoso esse macarrão. E ele, sei lá, a pessoa acostuma com aquele fim, né? Quando come desse, né? Acha bom. Aí eu comprei desse grosso pra desenjoar. Aí aqui comprei um molho de tomate. Um pacote de mucuzá, né? Ó, gente. O branco. Vocês viram lá o preço, não foi? Bem caro. Se eu não me engano, era... Não sei se era quatro e pouco. Era cinco e pouco. Não tô lembrada não direito. Mas é caro pra ver se desse, porque esse daqui é um real e quarenta e cinco, ó. A diferença. Aí comprei óleo, gente, pra ir vinagre. É... O pão. Vocês viram lá eu pegando, né? Um pãozinho desse. E aqui comprei, gente, a caixa de bombom, né? Que a amiga mandou. Eu comprar a caixa de bombom de Bruna. Aí quando eu cheguei, Bruna já abriu pra comer. Bruna comia um e eu comia outro. Aí tá aqui a caixinha de bombom dela, né? Que foi um presente que a amiga mandou pra ela. E comprei um chito desse, né? A Bruna tá lanchando agora de tarde. E aqui, gente, é um material de limpeza. Um sabonete. Comprei desse aqui. Que Bruna gosta desse aqui, gente. Pra lavar o rosto. Né? Eu comprei. Comprei um desodorante. Desse aqui. Pra mim. Sabão de pedra. Vocês viram lá eu pegando, né? Uma água sanitária. Um polidor, gente, de lavar vazio. Que a vez fica aquela mancha feia dentro da vazia. E a pessoa bota polidor. E o papel higiênico. Tá certo? E a carne, gente. Comprei dois quilos de carne. Já botei lá na pia. Tá certo? Aí eu vou mostrar pra vocês. Que eu coloquei lá. Porque vem aquela saemorazinha, né? Eu botei logo lá na pia. Pra mim tá cortando. Pra ajeitar pra comer. Agora meio dia, né? Aí eu vou mostrar logo pra vocês a carne. Pra poder eu tá guardando minhas coisas. Mas tô muito feliz, gente. Olha. Que benção de Deus, né? Minha gente, a carne foi essa que eu comprei. Eu deixei aqui logo, né? Porque eu já vou tá cortando pra tá ajeitando. Agora meio dia. Ó. Dois quilos. Deu 47,66 centavos, né? Tá aqui, ó. Deixa eu tirar ela aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Aqui, minha gente, tirei da sacola. Porque eu já vou cortar, né? Ó. Tá vendo, mocicinha? Aí eu vou tá ajeitando ela. Com um pezinho de carne bem bom. Ó. Misturado, né? Tem um pouquinho de gordura. E tem mocicinha. Aqui foi 2 quilos, gente. Minha gente, deixa eu mostrar aqui a vocês. Anota, né? O valor total dessas coisas que eu comprei. Deu 208,60 centavos. Tá certo, minha gente? Pronto, gente. Acabei de mostrar aqui a vocês, né? Mostrei a carne. Aí eu vou cortar agora. E pra depois tá guardando minhas coisas. Mas eu vim lá de encerrar o vídeo, né? Esse foi o meu vídeo de hoje. O vídeo das minhas compras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá certo, gente? Quero tá aqui mais uma vez, né? Agradecendo a amiga que me mandou essa benção. Obrigada, minha amiga, de coração. Que Deus aumente, né? Cada vez mais. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos permitir. Não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço, minha gente. Tem cada um de vocês. Um cheiro no coração. Um cheiro no coração.